Divisória com as paredes de 40 milímetros, mostrando ao fundo o escritório, ao qual você pode ver a translucidez do material, fica muito, muito legal. Então, aí uma aplicação aí como divisória de policarbonato, né, 40 milímetros. Então, tá aí, uma ideia bacana aí que você arquiteto aí poderá estar utilizando, né. Então, uma ideia bacana, veja aí. Valeu pessoal, um abraço.